O dia da estreia está chegando e não para de surgir novos vazamentos. E como vocês pediram, estou aqui fazendo mais um vídeo de todos esses compilados. E aproveita e deixa nos comentários vazamentos que vocês viram e curtiram. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Eu fiz o que precisei fazer. Fala Nerd, beleza? E Yuri na área. Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura está cada dia mais perto. E a nossa cabeça está explodindo com tantos vazamentos. Mas tem outra coisa que também me faz explodir a cabeça. Isso mesmo, o seu like. Deixa o seu like, aproveita e inscreva-se no nosso canal. Isso faz toda a diferença pra gente. Então obrigado de coração por isso. Primeiro vazamento, Ultron. Já vimos em alguns trailers que alguns robôs estão escoltando o Doutor Estranho, que está preso. Nos vazamentos é confirmado que naquele universo o Ultron deu certo. Inclusive podemos ver o reator Ark no peito deles. Cara, isso é sensacional. Segundo vazamento, Doutor Xavier. Fé e Magneto são mortos. Sim, nos vazamentos, Wanda tem um combate direto com eles e acaba saindo como vencedora. Inclusive o Fé acaba entrando no lugar do Doutor Xavier nos Illuminati. Um detalhe importante é o Magneto tentando dar de pai pra cima de Wanda e se sentindo culpado por tudo. Terceiro vazamento, Homem-Aranha. Isso mesmo, tem vazamento garantindo o Homem-Aranha no filme. Porém não estamos falando do Tom Holland, mas sim do mais querido, Tobey Maguire. No vazamento é dito que ele vai ter uma pequena participação, ajudando o Doutor Estranho. Cara, nossas expectativas estão nas alturas. E aí, como que tá? Deixa aqui nos comentários. Quarto vazamento, Motoqueiro Fantasma. Ih, caraca, mano. Vazamento maluco passando na sua tela. Tem vazamento que diz que o Motoqueiro Fantasma, lá do Nicolas Cage, vai estar participando do filme. Já que serão liberados muitos demônios do multiverso e não poderia ser alguém diferente pra ajudar nessa retomada. Cara, loucura total. Quinto vazamento, Tom Cruise como Homem de Ferro. Acredito que esse seja o mais falado de todos. Mesmo com todos negando, já vimos esse filme antes em No Way Home. Tem gente cravando um papel muito importante dele, inclusive em uma possível luta contra a Wanda. Será que teremos a frase de Missão Impossível, eu entendo, pro Doutor Estranho? Fica aí a dúvida. Galera, esse filme tá entrando na mesma vibe de Homem-Aranha. Mas será que teremos um resultado tão bom ou até melhor? Cara, estou com as minhas expectativas na altura. E você, o que você tá achando disso tudo? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver o seu comentário. Aproveite e inscreva-se e ative o sininho. Isso é muito importante pra gente. Gratidão total. E já espero você no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho